A presidência nos tem a parar no meio do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento e discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa de requerimentos de minha autoria. Passa a presidência ao deputado André Quintão para a leitura de requerimentos de minha autoria. Deputado que subscreve, doutor Jean Freire, requer seja realizada a visita ao Ministério Público, do município de BH, para a entrega do relatório da visita realizada no dia 9 de maio às estações de integração Barreiro e Diamante, que teve como objetivo verificar a presença de cobradores no ônibus. Deputado, requer seja realizada audiência pública após visita da comissão às estações de integração, debater a ausência de cobradores nos ônibus. Deputado Jean Freire, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, pedir de providência para que seja garantido transporte para a participação de artesãos mineiros em feiras e eventos de comercialização de artesanato. Deputado doutor Jean Freire, seja encaminhado à SEDTICS, pedir de providência para o plano quadrenal do artesanato mineiro, seja encaminhado à Assembleia Legislativa para apreciação. Deputado, requer que seja realizada audiência pública para apresentação pelo governo do Estado das propostas de execução da política pública para o artesanato mineiro. Deputado, requer seja encaminhado ao governador, pedir de providência para que sejam reforçadas as estruturas do Estado responsáveis pelo desenvolvimento do artesanato. Deputado, solicita que seja encaminhado ao governador do Estado, pedir de providência para que seja instituída uma Câmara Governamental e Intersetorial para o desenvolvimento do artesanato em Minas Gerais. Deputado, solicita que seja encaminhado ao Ministério da Economia, pedir de providência para que seja regulamentada a Lei nº 13.180, 22 de outubro de 2015, que dispõe sobre a profissão do artesão das outras providências. Deputado Jean, solicita que seja realizada a visita à SEDTICS, com a participação de representantes dos artesãos de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para ele votar o desenvolvimento do artesanato do Estado. Em votação, cada requerimento por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, um bloco de requerimentos, deputado Jean Freire e deputado professor Clayton. Solicito que seja encaminhado a SEGOF, pedido de providência para a execução de emenda oriunda da discussão do PPAG, que destinou R$ 200 mil na ação 4579, Prevenção Social, Violência e Criminalidades. Doutor Jean Freire, professor Clayton, a mesma providência solicitando a CEPLAG. Mesma providência sendo solicitada a SEDESI. Outro requerimento solicita que a emenda de R$ 280 mil na ação 4548, Promoção, Proteção, Defesa de Direitos Humanos e Participação, sendo R$ 70 mil para os territórios de desenvolvimento ao Jequitinhon e Mucuri, e R$ 140 mil para o território de desenvolvimento médio de Bate de Jequitinhon, sejam executadas. Requerimento, este primeiro, para a SEGOV. O segundo requerimento, com o mesmo teor, para a CEPLAG. E o mesmo requerimento sendo endereçado a SEDESI. Todos de autoria, deputado doutor Jean Freire, deputado professor Clayton. Em votação, cada um, por sua vez, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovados. Devolvo a presidência, deputado doutor Jean Freire. Obrigado, deputado André. Indago aos deputados se alguma matéria é a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encero os trabalhos.